Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Mas elas perderam um. Ah, não perderam tanto assim também. Ai ai. Ok. Tem gás. Onde é que os caras estão? Ah, lá vai meu dinheiro de novo. Mais um empréstimo. Ok. O que vocês estão recuando para cá? Eu tinha que começar a tomar. Não adianta querer tomar aqui com os caras me cercando. Olha. Ótimo Khorin antes, se não que ajude muito. Ok. Tá bom. Tá bom. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Se vocês não ficassem todo mundo tão juntinho assim a coisa até que andava. O mandante morreu. Modena caiu. Arma também. Verona. Nehria will win. Por aí vou produzir café. Arrumei para remunerar relações. Mais um chungu ali. 39. Se vocês ajudassem um pouquinho mais. Por que vocês estão ajudando com o que eu estou falando? O que as tropas da Espanha vão agora? Tunes também ajuda para variar. Perdi o Aydin. Com o Aydin. Paciência. Graça também. Vai lá. Cai logo. Claro que vai para 70%. Que dúvida. Uh. Os atacaram ali. Ah. Já perderam. Nem adianta ir. Por que já. Vem para cá. Em compensação. Três. Knives. Hungria. Blandenbullu. Acabou. Claim. Porque é Hungria. Ainda me morre no Advisor. Não. Não. Morreu. Esse é o Celso Padre. Ah. Ele está vindo aqui para baixo. Acho que ele vai me atacar ali. Esse casco vem para cá também. Não. Ele só cercou Siena. Tem que ter 8 mil. Os outros estão mais longe. seria uma... é assim que esse... coisa que eu cair. Esse táxi urbino. Ah, isso caiu. Isso, isso caiu. Ah, o seu termo máximo. Perdemos Genova. Agora tem 40 mil ali. Cadê os... Onde é que se enfiaram os exércitos? O que vocês querem ali? 3, 2... Ah, vamos lá. Forever. River... Tem River aí ainda. Aqui de Roma não era pra ter. Roma, Umbria, Arezzo e Firenze. Não tem de Pisa. Então vamos fazer a volta, peraí. Knights melhorando relações. Perdemos Mantua. Peraí, tem 40 mil aqui, quer dizer que tem menos lá em cima. Vamos tirar o Aki. E consegui eliminar tudo. Ótimo. Isso foi 14, 15... 18 mil soldados dele que foram pro saco. Muito bom. Tem mais 8 mil de Luka ali. Ah, tá tudo tomado isso aqui. Vamos chegar pra lá. E eu não tava esperando tocar aqui, mas tudo... Menos 2. Sério. Mais um empréstimo. Mais um empréstimo. Ah, um general deles é um 4-3. Perdemos Benghazi. Perdemos Benghazi. Acho que vai dar pra ganhar. Espero. Não tiver mais nenhum exército deles pra chegar pra ajudar. Ganhar. Ganhar uma foi apertado. Muito apertado. Tá. Fica aí mesmo. Se eu conseguisse eliminar esses... Onde vocês estão? Onde vocês estão? Vem aqui. Ah... Ah... Aqui vai retomar sozinho. Não consigo por causa do forte. Vou atacar esses aqui. Isso passa... Passa pelo... Por onde tem um exército deles. Claro. Agora... Vamos lá. Os pães estão lá no Cairo também. Vamos lá. 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 O governo morreu. Vem um trader. Tristeza de Modena. Vamos lá. Vamos lá. 32 a mais ou menos. Vamos lá. Parece que seja. Essa é mal. Acho que eu perder essa ali também é azar. Se eu atacasse esses aqui, tem 45, vamos esperar mais um mês, perdi um barco, mas ganhei, eu não perdi nenhum, tá, para até tomar, perdi o Cairo. Piso caiu, vamos lá, seja o que for, 3, 2, 2, 1, isso, vem me ajudar, Algarbia também caiu, Nemipu, nem sei onde é que fica isso, ele podia matar o rei deles, né, acho que é o herdeiro. Mais 22 mil deles vindo ali, ah, mas ganhamos, ganhamos antes do, eles até desistiram de atacar daí. Vamos lá, vamos integrar de novo, 8 mil vindo ali, ali tem um rio. Agora a Alexandria também, tudo bem, sem problema. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Quero que chegue. Canalismo contra Redjass, ok. Redjass. 16, sério, forte nível 5, tá louco. Redjass comemos metade da... Ok. 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 Automanos me desembargaram, arrasta aqui o acesso, é firme. Ok, como é que eu vou tomar o magnáculo, não tem nem como chegar lá. Vocês podem vir, vem para cá. Pode até me atacar se vocês quiserem. Será que pegou mal um empréstimo? Vamos tocar eles ali. Ok, retomamos Parma, não é que seja uma grande coisa, mas... Cremona... Ah, vem os restos espanhóis de novo. Ah, vem os restos espanhóis de novo. Ah, 27 ali. Ah, vem os restos aqui. Será que vocês conseguem me ajudar ali? Não quer me ajudar? Tudo bem. Eu venço sozinho. Menos 6 mil para encher o saco. Ah, vem os restos. Cospiro, Goshute, Mentesha, Biga e Rebeldos para ajudar. Tem 3. Ah, tudo mais dinheiro de novo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Derrara caiu e eles vão me atacar ali. Só porque eu tirei meu general. Se dane esse cerco, vamos pra lá. Vamos lá. Como assim não pegaram o River? Ótimo. Mais 23 mil deles que não enchem mais o saco. Ótimo. Praticamente 90 mil. 100 mil praticamente. Assim ficou complicado também, tá louco? Eu não posso ir pra lá por causa do forte. Ok. Ativos pra ajudar ainda. Mais um empréstimo pra ajudar. Não. Mas é o seguinte, se eu conceder derrota, também não. Ah, vocês querem que o Bart Tripoli? Vão continuar querendo. Já que é isso que vocês querem, vocês vão continuar querendo. Então, vamos lá. Tirar o que é Veneza, então tá. Vamos continuar enchendo o saco. Tem alguma coisa que vocês vão ocupar aqui ainda? Não. Tem. Sueza aqui. Bom, eu não diria que a guerra tá virando porque a situação não tá tão simples assim. Tenta e cinco, cem contra cento e quinze mais ou menos... Mas está indo, devagar e sempre, então não sei o que está me atacando aqui Ah, que ótimo, embarcaram aqui e eu nem vim Vocês querem brincar, então vamos brincar Vou atacar vocês depois, por enquanto, deixe assim Obrigado por quem está acompanhando e até a próxima Obrigado por quem está acompanhando e até a próxima